E a cidade de Varginha está em obras. A região central e o bairro Vila Pinto 2 passam por um processo de revitalização. O objetivo é recuperar pontos em situação de abandono e proporcionar maior conforto para a população. Vamos ver, balança aí. As máquinas estão em vários pontos da cidade e o barulho parece não incomodar. Ah, melhora, né? Varginha merece mais do que isso. Está precisando já faz tempo, né? Agora que já está chegando o final do ano, já está bem no meio do ano, é necessária essa reforma. Eu acho que já era para ter feito há muito tempo. Melhoria para Varginha, né? Faz tempo que está precisando. Um destes pontos fica no bairro Vila Pinto 2. A obra, que está no cronograma de revitalização da cidade, deve melhorar a vida da população, pelo menos é o que o aparecido espera. Ele tem um comércio no bairro. O comerciante afirma que está cansado de ter a loja inundada toda vez que chove. Este vídeo, gravado por ele, comprova o drama. A nossa esperança é que, dessa vez, eles façam uma coisa certa, né? Que Deus ilumine, porque eu acho que todo mundo já está cansado, mas eu acho que, dessa vez, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Segundo a prefeitura, este problema vai ser resolvido definitivamente. Nós estamos fazendo as substituições das manilhas, os tubos de concreto existentes, que são muito antigos e já são danificados e já não comportam mais a quantidade de água que recebe de contribuição. Nós estamos fazendo a substituição para um material que é de melhor qualidade e que é resistente a uma abrasividade muito maior para um tempo muito maior de duração, que são esses tubos pretos, que é o politileno, de alta densidade. A obra acontece na rua Amir Reis. São três etapas. A primeira delas vai ficar pronta no mês que vem. Essa primeira parte, 4 milhões, aproximadamente 4 milhões e meio, ela acontece na parte de... Ela foi dividida em três etapas. A parte da Amir Reis é uma. A ligação, a confluência, a adjusante dessa água, que será na rodovia do contorno, a terceira parte, a segunda parte que ligará da Amir Reis até José de Assis Ribeiro, que acontece a mesma substituição garantindo o aumento do dimensionamento para a captação dessas águas. Essa mudança também vai diminuir o problema das enchentes na Avenida Plínio Salgado, que é uma das principais vias do bairro. Existe um projeto específico para reformar a avenida, mas ainda não há previsão para que as obras comecem. Aqui no centro da cidade, ruas fechadas e muito trabalho. As obras de revitalização começaram esta semana. O investimento é de um milhão de reais. E a previsão é que tudo fique pronto em quatro meses. Essa primeira fase, nós estamos chamando ele de remodelamento de calçadas e infraestrutura. Então nós vamos alargar as calçadas ainda for preciso, vamos trocar todo o piso das calçadas e vamos propiciar acessibilidade em todas elas. Entre os locais no centro que passam pelas mudanças, está a Travessa Monsenhor Leônidas, conhecida como Calçadinho. O calçadão, um dos pontos principais da área comercial da cidade, também vai ser revitalizado. Toda essa parte, vindo da São José até Álvaro Costa, e depois subindo pela Delfim Moreira até o calçadão, incluindo o calçadão e o calçadinho, vão ser refeitas as calçadas. O piso das calçadas em torno da Câmara Municipal vai ser substituído. A Praça Dom Pedro II, conhecida como Jardim do Sapo, é uma das mais antigas de Varginha. No local, o trabalho não para. A praça deve ganhar um visual novo. Bancos, piso, iluminação. Tudo será trocado. A reforma, que custou mais de 400 mil reais, deve ser concluída em sete meses. O centro de Varginha deve ganhar outros importantes projetos depois dessa primeira etapa da revitalização. Nós estamos já nos preparando para fazer um paisagismo aqui dentro, nós estamos em conversa com a CIV, que tem sido um grande parceiro da Prefeitura, para quem sabe um Wi-Fi aberto, ou seja, essa é só a primeira etapa da revitalização. Moradores afirmam que alguns pontos da cidade estavam mesmo abandonados. Além de proporcionar maior conforto, eles esperam que a revitalização deixe Varginha mais bonita. Estou achando bem interessante. As reformas são bem-vindas. Estão bem-vindas. Que venha mais. Vai ficar bom, porque já faz 50 anos que eu estou aqui em Varginha, eu nunca vi reformar nada.